Olha só gente, o verão está chegando, que delícia né? Então, o que acontece? A gente que gosta de maquiagem, quando a temperatura está muito alta, quando a temperatura está muito quente, a gente sofre. Então hoje a gente convidou um especialista para te ensinar a fazer uma maquiagem, aquela que você faz para a praia, que você fica bonita na praia, e se você resolver dar uma esticadinha, vai continuar bonita também. Rodou! O verão ainda não começou, mas nós aqui já estamos declarando aberta a temporada de verão e de maquiagens de verão. E sabe quem que nós viemos até a casa para matar a saudade e também para pedir uma make de verão? Querido! Amiga, a gente só botou o maiô, né? O bode. Tudo bem? Vadiram a minha casa, gente! Como assim? Ai amiga, saudades. Como é que você está? Graças a Deus aí, muita correria, muitas gravações e vamos lá, porque o verão está chegando e eu quero dar muitas dicas para vocês, hein? Vou deixar tudo com você agora para você ensinar, então, uma maquiagem fresh. Uma maquiagem fresh, uma maquiagem fácil que com certeza vocês vão conseguir fazer em casa. Então se preparem que será maravilhoso. Vamos à maquiagem. Bora lá! Ela já está com a pele limpa, então a primeira dica, limpem a pele de vocês, hein? Comprem aí, ó, qualquer produto, seja uma água no celular, um tônico, para vocês limparem a pele antes de tudo, tá? Então ela já está com a pele limpa. Eu vou utilizar uma bruma, pode ser de qualquer marca. Então a bruma é como se fosse uma água termal um pouco mais evoluída, vai ajudar a hidratar a pele dela. Então eu vou aplicar aqui em toda a pele dela. Mas e aí, uso ou não uso hidratante, né? Eis a questão verão, pele oleosa, enfim. É importante hidratar a sua pele, saber o tipo de pele que você tem. Então procure identificar o tipo de pele que você tem, identifique se você tem oleosidade ou não e procure um hidratante específico para a sua pele, mas é importante sim para a maquiagem. Então eu vou utilizar o hidratante no rosto todo, tá? E o protetor solar, em que momento que vem da maquiagem? Eu indico para você que já usa um protetor solar ou para você que tem aquela base, sabe? Que já tem pigmentação, que você já utiliza como base, usa depois do hidratante, tá? Primeiro hidrate a pele e depois venha com aquela proteção. Então você pode sim substituir, por exemplo, a base que eu vou utilizar por aquele protetor. E lembrando, verão, eu vou evitar de usar tanto pó nessa maquiagem, eu vou deixar uma pele mais hidratada pensando no calor. Então eu vou misturar um pouquinho de hidratante na base e você vai ver o resultado. Eu vou utilizar a esponja, ó. Eu já coloquei a base aqui da Isadora. Misturei o hidratante. Então observe, ó, ficou uma base bem fluida. Então eu vou aplicar no rosto todo dela. Com leves batidinhas, ó. Então eu vou aplicando, vou deixando bem uniforme. Eu coloquei uma base, um tomzinho um pouquinho mais escuro do que a pele do rosto da Isadora. Por quê? Porque ela está bronzeada. Como que está o meu colo? Então eu preciso, ó, dar uma igualada aqui, ó, nesse tom para que chegue no tom dela. Então ela está com bronzeamento ali. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Eu vou utilizar um corretivo, ó, líquido apenas aqui, ó, nessa região da olheira. Mas se você quiser, ó, você pode dar vários continhos onde você quer essa correção. Ah, então tem uma manchinha aqui. Dá um pontinho de corretivo nessa manchinha que já vai ajudar, tá? Volto com a mesma esponjinha da base, tá? Qual que é o segredo da esponjinha? Essa esponja, ela está molhada. Então você vai procurar uma esponja que seja fofinha e que quando você molha, ó, ela fica com esse aspecto mais fofinho. Então isso é muito importante também pro efeito da nossa maquiagem, né? Pra eu conseguir um efeito que eu gosto de trabalhar com a esponja molhada. Agora eu vou utilizar, então, um pó translúcido, tá? Você já deve ter visto falar ou você deve ter algum pó translúcido aí, ó. Então o que eu vou fazer com ele, ó? Eu vou selar essa região aqui abaixo dos olhos. Eu vim com um pincelzinho, pode ser uma esponja, pode ser o que você achar que fique confortável pra você. O importante é ser bem fofinho. Agora eu escolhi, ó, um pincel bem fofinho e ele é chanfrado, ó. Com certeza você deve ter esse pincel na bolsa. Porque ele vem em quase todos os kits de maquiagem, ó. Ele é chanfradinho, então eu vou utilizar ele com contorno, ó, pra fazer o meu contorno. É um pozinho mais escuro. Não tenho. Use um pozinho mais escuro, alguma paleta que você tiver aí, é super fácil de você encontrar, ó. Mãozinha leve, movimento circular, ó. Eu vou aplicando esse contorno nessa lateral do rosto. Dica maravilhosa agora pra deixar essa maquiagem super prático. Eu vou usar um batom líquido, que você com certeza tem na sua recessé, como blush, ó. Então eu vou aplicar ele aqui, ó, nas maçãzinhas, tipo festa junina mesmo, ó. Já temos uma maquiagem pra festa junina. Eu vou aplicar esse batom, inclusive eu vou usar ele também como batom, de uma forma bem maravilhosa, ó. Pego um pincel e venho esfumando esse batom. Coloquei demais. Limpa o pincel, ó, no papelzinho e esfuma. Então nada na maquiagem, você vai precisar tirar e colocar tudo de novo. A esponja é a nossa amiga na maquiagem. Você já percebeu aí, ó, que eu uso ela em vários momentos. Então eu venho com a esponja, ó, e dou uma uniformizada e eu controlo o tanto que eu quero que fica de intensidade nesse blush. Então eu vou aproveitar e vou iluminar alguns pontos pra deixar essa pele bem fresh, bem iluminada. Então, ó, venho com o iluminador aqui nessa parte, ó. O que eu fiz aqui, ó, pra você ver bem, ó. Temos o contorno, temos o blush e temos o iluminador. Então tem a posição de cada um aqui, ó. Ficou muito bem cada um no seu lugar. Mas ao mesmo tempo, olha o que eu faço. Eu sempre tô esfumando pra uniformizar tudo. Então já estou aplicando a máscara aqui. Eu aplico com os olhos fechados porque eu sou maquiador. Mas uma dica pra você é você testar, né, a melhor posição. E agora vem a dica do batom, ó. O mesmo batom que eu utilizei na pele dela. Eu vou passar ele aqui, ó, no centro da boca. E eu vou fazer aquela boca saudável. Sabe aquela boca com ar saudável? Que parece que ela acordou assim, ó. Eu venho e esfumo esse batom, ó. Então eu não estou, ó, tiro o excesso do pincel. Eu não estou contornando a boca, passando o batom na boca inteira, ó. Já posso auxiliar com o dedinho aqui. Eu posso fazer isso com lip tint. Eu posso fazer isso com aqueles batons normais que você tiver, ó. Eu crio um esfumado nessa boca, ó. Porque querendo ou não, a ideia dessa maquiagem é parecer o mais natural possível. E pra finalizar a boca agora, aquele item indispensável também, né, necessário, né? Um gloss maravilhoso, ó. Pra dar mais volume ainda, pra dar mais glow ainda pra essa maquiagem, ó. Então assim, não tem segredo. Eu tenho certeza que você consegue reproduzir essa maquiagem com tudo o que você tem aí na sua casa. Ó, e já vou lançar o desafio pra vocês aí. Eu quero vocês reproduzindo essa maquiagem. Quem reproduzir, posta lá no Instagram. Marca o arroba, ver mais Itajair. E o meu arroba lá, Fernando Tofarelli também, que eu quero ver quem vai reproduzir. Então eu limpei, ó. E eu já gosto, às vezes eu falo assim, ai meu Deus, deu errado. Mas não, ó. Eu já fiz até uma sombrinha, ó. Já aproveitei e peguei até o restinho do outro lado aqui, ó. E já fiz uma sombrinha aqui pra essa maquiagem. E agora eu quero mostrar pra vocês o resultado dessa maquiagem completa. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E, ó, não se esqueçam do nosso desafio, tá? Beijo e até a próxima dica. Fernando Tofarelli arrasa demais, né?